Olá, Novo Quiz apresenta 20 perguntas de conhecimentos gerais nível fácil. Se você também aprecia conteúdos que promovem o conhecimento, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Pergunta 1. Qual dessas figuras geométricas não é um tipo de triângulo? Escaleno. Isósceles. Losango. Acutângulo. Resposta correta, losango. O losango é um polígono estudado na geometria plana, sendo um quadrilátero que possui os quatro lados com a mesma medida. Assim como os demais polígonos, o losango é composto por vértices, ângulos e lados. Pergunta 2. Qual planeta é também conhecido como planeta vermelho? Vênus. Mercúrio. Júpiter. Marte. Resposta correta, Marte. Marte é o quarto planeta do Sistema Solar, ficando entre a Terra e Júpiter. Batizado em homenagem ao deus romano da guerra, muitas vezes é descrito como o planeta vermelho em virtude da grande concentração de óxido de ferro, mais conhecido como ferrugem, presente no solo marciano. Pergunta 3. Pergunta 3. Qual é o único continente localizado nos quatro hemisférios terrestres? África. África. Oceania. Ásia. Resposta correta, África. Formado por 54 países independentes, o continente africano se localiza nos hemisférios, norte, sul, leste e oeste, sendo o único que se estende pelos quatro hemisférios. Isso acontece porque ela é cortada, ao mesmo tempo pela linha do Equador e pelo meridiano de Greenwich. Pergunta 4. Qual era o primeiro nome do astro do futebol argentino Maradona? Carlos. Raul. Diego. Juan. Resposta correta, Diego. Diego Armando Maradona, foi um importante jogador de futebol argentino que viveu de 1960 a 2020. Considerado um dos maiores futebolistas de todos os tempos, liderou a conquista da Copa do Mundo de 1986, marcando nas quartas de final, o gol do século. Pergunta 5. O período colonial no Brasil teve início em que ano? 1.589. 1.530. 1.822. 1.500. Resposta correta, 1.530. Brasil Colônia é o período que se estende de 1530, com a missão exploradora de Martim Afonso de Souza, a 1815, quando o então Estado do Brasil tornou-se Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Foi durante esses anos que grande parte da extensão territorial que o Brasil tem hoje foi conquistada por meio de diversos conflitos com tamoios, holandeses, franceses, entre outros povos. Pergunta 6. O Monte Everest está localizado em qual cordilheira? Montes Urais. Andes. Grande Scarpa. Himalaia. Resposta correta, Himalaia. O Monte Everest é a montanha mais alta do planeta Terra, chegando a 8.848 metros acima do nível do mar. Essa formação é parte da cordilheira do Himalaia, e fica localizada na fronteira entre o Nepal e a região autônoma do Tibete, sendo um dos principais pontos turísticos desses territórios. Pergunta 7. De acordo com a Bíblia, em qual montanha Moisés recebeu os 10 mandamentos? Monte Sinai. Monte Ararat. Monte das Oliveiras. Monte Nerone. Resposta correta, Monte Sinai. Os 10 mandamentos são a sustentação de duas principais religiões monoteístas praticadas no Ocidente, cristianismo, e judaísmo. A Bíblia conta que o profeta hebreu Moisés, subiu o Monte Sinai, e recebeu as tábuas com os 10 mandamentos diretamente de Deus. No Antigo Testamento, essa mesma montanha também é chamada de Monte Oreb. Pergunta 8. Qual o símbolo químico do hidrogênio? Hg. 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 Resposta correta, Hg. O hidrogênio é o elemento químico localizado na primeira casa da tabela periódica, identificado pela letra H, sendo este seu símbolo. De uma forma geral, ele é o elemento mais abundante de todo o universo, e o quarto elemento mais abundante no planeta Terra. Pergunta 9. Pergunta 9. Na mitologia grega, quem transformava em ouro tudo o que tocava? Medusa. Morfeu. Medéia. Midas. O rei Midas é um personagem da mitologia grega, que ficou conhecido por ter sido agraciado pelo deus Dionísio, com o poder de transformar tudo o que tocava em ouro. No entanto, essa habilidade acabou se tornando uma maldição, já que Midas não conseguia mais tocar em nada sem transformá-lo no metal precioso. Ele acabou perdendo tudo o que amava, incluindo sua filha, que se transformou em estátua de ouro. Pergunta 10. Antes chamada Guiana inglesa, a Guiana é o único país da América do Sul a falar em inglês. Qual é a sua capital? Georgetown. Freetown. Bridgetown. Kingston. Resposta correta, Georgetown. Fundada pelos britânicos em 1781, Georgetown é a capital e maior cidade da Guiana. É também o centro cultural e político-econômico do país, por onde passam seus principais negócios. A cidade está culturalmente ligada à região caribenha de língua inglesa e abriga a arquitetura colonial britânica, inclusive a grande catedral anglicana de São Jorge, de estilo gótico. Pergunta 11. O que é a acrofobia? Medo de dirigir. Medo de altura. Medo de trovões. Medo do escuro. Resposta correta, medo de altura. Acrofobia é o medo mórbido que alguém nutre por permanecer em lugares altos, onde não há nenhum risco ou situação de perigo. Essa fobia irracional e exagerada, é uma das mais comuns, sendo que 2 a 5% da população mundial sofrem dela. Ademais, o número de mulheres que têm acrofobia, é o dobro do número de homens. Pergunta 12. Salvador foi a primeira capital do Brasil até o ano de 1763. Seu fundador foi. Duarte da Costa. Mende Sá. Tomé de Souza. Estácio de Sá. Resposta correta, Tomé de Souza. Tomé de Souza, nascido em 1503, foi uma figura da política portuguesa e com um passado profissional como militar, que se destacou por ter sido o primeiro governador-geral do Brasil, e fidalgo da Casa Real. Ele chegou ao Brasil em 29 de março de 1549, e trouxe consigo cerca de mil pessoas, sendo o responsável por coordenar a construção de Salvador, a primeira capital da colônia. Pergunta 13. O aparelho destinado a medir a pressão arterial, é conhecido como Oxímetro Esfigmomanômetro Nebulizador Otoscópio Resposta correta, Esfigmomanômetro Apesar do nome bem longo e diferente, você com certeza já passou por um exame de pressão usando um esfigmomanômetro alguma vez na vida. Tradicionalmente existem três tipos principais desse aparelho, aneroides, de mercúrio, e digitais, que normalmente são os mais vendidos para não profissionais de saúde. Pergunta 14. Qual é a maior ilha do mar Mediterrâneo? Ibiza Malta Santorini Sicília Resposta correta, Sicília. O mar Mediterrâneo está salpicado de ilhas grandes e pequenas. A maior delas é Sicília, uma região autônoma da Itália, que tem como capital a cidade de Palermo. Em termos de população, é a quarta maior região da Itália, com mais de 5 milhões de habitantes. Pergunta 15. Quem é considerado o pai da história? Heródoto Pitágoras Sócrates Platão Resposta correta, Heródoto Heródoto, também conhecido como o pai da história, foi um grande historiador e geógrafo dos tempos antigos. Ele é mais conhecido por sua obra, As Histórias, que é muitas vezes considerada a primeira obra de história na literatura ocidental. Pergunta 16. Em qual movimento artístico se enquadra o pintor espanhol Salvador Dalí? Surrealismo Modernismo Impressionismo Fovismo Resposta correta, Surrealismo Salvador Dalí foi um pintor espanhol que viveu de 1904, a 1989, e que se destacou por suas composições insólitas e desconexas. As excentricidades e declarações provocadoras, fizeram de Dalí uma das mais polêmicas figuras da arte contemporânea, mas não impediram que sua obra fosse reconhecida como uma das mais apuradas do surrealismo. Pergunta 17. Onde localiza-se o músculo mais forte do corpo humano? Ombro Joelho Mandíbula Não Resposta correta, Mandíbula O músculo mais forte do corpo humano é o masseter, que fica nas laterais da mandíbula. Tem forma retangular, e é o responsável por permitir o movimento de abrir e fechar a boca. Pergunta 18. Qual era o nome da prisão que foi invadida em 14 de julho de 1789, dando início à Revolução Francesa? Alcatraz Bastilha Port Arthur Ilha Robin Resposta correta, Bastilha A Bastilha era uma prisão construída em 1370. No século XVII tornou-se uma prisão para nobres ou letrados, adversários políticos, aqueles que se opunham ao governo, ou mesmo à religião oficial. Mesmo abrigando 7 mil prisioneiros, no dia 14 de julho de 1789, foi invadida pelo povo. Esse momento histórico, tornou-se o marco que espalhou a Revolução pela França. Pergunta 19. Qual foi a criação do inventor alemão Johannes Gutenberg? Telégrafo sem fio Ar-condicionado Máquina de imprensa Automóvel Resposta correta, Máquina de imprensa Do mesmo modo que a invenção do telescópio por Galileu Galilei, no século XVII, revolucionou a astronomia, a invenção da máquina de impressão em tipos móveis, mais conhecida como imprensa, pelo alemão Johannes Gutenberg, no século XV, provocou uma enorme revolução na modernidade, o processo de aceleração da produção de livros. Após a invenção da imprensa, imprimir e compor livros deixaram de ser práticas manuais e artesanais, e tornaram-se uma produção em série mecanizada. Pergunta 20. Quem foi o primeiro imperador cristão de Roma? Valentiniano I Constantino I Gordiano I Maximino I Resposta correta, Constantino I Constantino I, o Grande, foi o primeiro imperador romano convertido ao cristianismo. Ele foi responsável pelo fim da proibição do culto no início do século IV, fato que fez seu nome entrar para a história. Destacou-se também pela série de reformas administrativas, militares e religiosas realizadas durante o seu reinado. Pergunta bônus. O resultado de uma multiplicação é conhecido como Dividendo Cociente Produto Denominador Se você souber a resposta, deixa nos comentários. Nosso quiz de conhecimentos gerais, com 20 perguntas de nível fácil, chegou ao fim. Para mais conteúdos que promovem o conhecimento, compartilhe o vídeo com seus amigos e inscreva-se em nosso canal. Agradeço a todos pela participação. Um abraço, e até o próximo novo quiz. Agradeço a todos pela participação.